Corinto, uma das maiores cidades da antiguidade, é o palco de uma experiência muito frutífera da igreja, em todos os sentidos. Frutífera inclusive no fracasso de uma experiência, devido a sua pluralidade de pessoas, de jeitos, de religiões, tratava-se de um porto, separados por 7 ou 8 quilômetros de outro porto, e ali a cidade se construíra. São Paulo chega até a ter que trabalhar como construtor de tendas, porque a pregação e a comunidade não sustentava nem os seus pregadores. Corinto ganha duas cartas, nós estamos no início da segunda, Corinto recebe aquelas respostas, o que é o amor, não é? Na primeira carta, no capítulo 13, muito bonito, recebe, né? Evangelizar, não é uma glória para mim, mas uma obrigação que se me impõe, e tantas e tantas outras passagens, da compreensão da igreja como corpo, e tantas e tantas outras coisas. E a segunda carta, ela inicia a partir de uma dúvida, o que é o sofrimento? O que é o consolo que vem de Deus? E o quanto nós temos que crescer na maturidade dessas duas dimensões? E o Evangelho, de fato, abrilhanta-nos com essa reflexão. Bem-aventurado não é o que tem sucesso. Abençoado não é o que tem sucesso. Feliz, que seria também uma tradução bastante coesa, de bem-aventurado não é o que tem sucesso. E aí, a segunda carta diz, é, porque quando eu sofro, é Cristo que sofre parte em mim, e eu sofro parte nele. Porque quando eu sofro, nesse sentido de dor, é que de fato eu posso compreender, a injusta dor que Cristo levou sobre si, e por isso, quando na minha dor, eu posso também consolar a Cristo. Mas eu posso consolar a Deus? Acabamos de ouvir que sim. E esse consolo, demonstra justamente a intimidade que eu tenho com Deus. Mas é preciso a gente olhar o nosso tempo, não só o de Corinto, que também é bem parecido, do pluralismo, do relativismo das coisas, especialmente da fé, das relações humanas. Quando, por exemplo, a gente fala de família, as relações humanas da família estão cada vez mais problemáticas. Porque nós não queremos lidar com as dificuldades, nem do outro. Esse amor se torna cada vez mais superficial. Eu dizia ontem na Eucaristia, que o amor a dois, muitas vezes é de fato como um orvalho que cai pela manhã. Se ele não seca com o sol, um dos dois corre, por não fazer uma experiência profunda. E de algum modo, não gerar um masoquismo, muito pelo contrário, nem algo sádico, mas uma experiência com a limitação. Porque muitas vezes a gente olha o filme de um casamento, e olha para o casal, olha, vocês vão ser felizes para sempre. Eu nunca vi um casal, nos seus anos de casamento, ser feliz para sempre. Vai ter dificuldade financeira, dificuldade muitas vezes com a sociedade, com os seus valores, com os filhos que vêm apresentando novos valores. Há a própria dificuldade no relacionamento, que tem que ser renovado todos os dias, porque senão torna-se superficial, torna-se meramente humano. E nós sabemos que o amor humano ou evapora ou corre. E é desse não correr que o Senhor fala. Por quê? Nós hoje estamos demasiadamente acostumados a experimentar um processo que se chama analgesia. Analgesia é mau remédio para deixar de sentir alguma coisa. Então quem tem enxaqueca, compra o remédio, toma lá de pirona, tá com a sua analgesia. Mas nós temos feito a analgesia hoje do sofrimento. Nós temos corrido do compromisso. Isso pode acontecer até na igreja, quando a gente vê aqueles namoros de 15 anos, que não sai casamento, mas dorme junto. Quando a gente vê isso nas relações humanas, quando nós experimentamos estar com o outro, mas não suportamos o outro. Esquecemos de construir o nós. Eu também digo que sempre construir o nós, é construir cada vez menos o eu. A gente só constrói o nós, quando desconstrói o eu. E para desconstruir o eu, a gente não pode ter uma analgesia da realidade. E muitas vezes as maiores dores não estão fora de nós, e não nos incomodam de fora para dentro, amarmos. As maiores dores estão dentro de nós, e são aquelas dores que a gente não encara para ser melhor. Ou seja, para não consolar, e também não permitir ser consolado. Então, nós não estamos falando apenas de um problema existencial, ou de um problema assim, olha, o padre está dizendo que a gente tem que optar pelo sofrimento. Não é isso não. Mas a gente não pode fugir da dor. Não pode. É interessante que todo mundo era hipertrofiado há 80 anos atrás. Mesmo quem morava na cidade. Hipertrofia era todo mundo forte. Por quê? Há 80 anos atrás, quem morava na cidade, tinha que correr atrás de um bonde. Muitas vezes o bonde não parava. O elétrico, como era chamado, não parava, não tinha. Não sei se alguém pegou esse tempo, eu gosto muito de ler e de ver filme, então a gente tinha que correr até para pegar o bonde. Hoje o bonde está estacionado lá dentro de casa, com toda a tecnologia, se apertar um botão, ele daqui uns dias vai sozinho, sem fazer a gente pensar. Os carros da gente já, se a gente sai da faixa, acende e apaga a luz, etc. e tal, da seta, se vem outro carro, ele abaixa a luz automaticamente. Cada vez menos a gente se envolvendo com as coisas que estão ao nosso redor. Ou seja, é uma analgesia do mínimo. É uma fuga da dor do mínimo. Com as nossas crianças, eu vejo o absurdo de que elas não podem mais ir a um velório. Não podem mais visitar um doente. Beleza, no hospital, porque é um risco, mas numa casa, o que me ensina que a vida é limitada? Que eu não posso tudo. olhar, sentir o cheiro, fazer a experiência do consolo a um doente terminal. Ai, mas ela vai ficar traumatizada. Não dá trauma isso. Dá trauma não sentir. E o trauma maior, ela é ter passado 80, 90 anos da sua vida, quando ela estiver diante da sua terminalidade, sem ter visto nenhuma outra terminalidade. como filhos que muitas vezes, por medo, não permite que os seus pais façam a sua Páscoa em casa. E preferem vê-los escondidos lá, em uma UTI, tiradas as devidas proporções, porque não são todos os casos que a gente pode trazer para casa. Mas é isso. Vocês entendem que o projeto atual não é um projeto diferente que acontecia com a comunidade de Corintos. Mas é tirar a nossa sensação de dor para que a gente deixe de ser sensível com a dor do outro. O que é a sensibilidade com a dor do outro? Pode se chamar empatia, mas também pode se chamar consolo. Eu só consigo consolar a dor que eu passo. E é por isso que eu não sou chamado a uma analgesia espiritual, nem física, nem humana. Padre, o senhor está falando para eu não tomar remédio para a dor? Gente, vamos tirar as devidas proporções. Mas eu não posso deixar de sentir aquilo que eu tenho que sentir para ser aquilo que eu sou. Sabe qual que é a maior crise hoje? A de identidade. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei de onde vim. E não tem sentido passar daqui. E sabe quem está sofrendo isso? quem não teve dor? Quem nós poupamos? Quem nós diariamente analgesamos da realidade do pobre, ou seja, da realidade do sofre, do doente. São as novas gerações que nós poupamos os velórios, de visitar os doentes, de ver o vovô, muitas vezes, dilacerado por um câncer, de ver a vovó pultrefando na cama, e por isso eles perderam o sentido. Talvez o grande desafio hoje seria de fato começar por nós mesmos essa grande caminhada de caridade interior para entender para entender as nossas dificuldades e os nossos medos e as nossas dores e a partir disso sermos mais consoladores uns dos outros. Por causa de Cristo. E não se poupar, nem tampouco poupar os outros, especialmente os mais jovens, de todas as dores que nos são comuns e desse container de dor que abre todos os dias pela manhã para nós que somos adultos e que até a gente gostaria de correr deles. Formar a nós mesmos é formar também um futuro que de fato a gente pode, sim, a cada dia minorar as dores gratuitas, essa que a gente inventa, as carências e tantas e tantas outras coisas, as raivas e os demônios que a gente cria. Esses não são dores que valem a pena para de fato sentir as verdadeiras dores e olhar para Cristo consolando Ele porque eu só posso ter empatia pela dor de alguém que morreu por mim inocentemente se de fato alguma parte dessa dor fica comigo. E é por isso que Deus nos livrando de tudo e da maior das doenças que era a morte não nos poupou de sermos humanos porque a sua humanidade nos renovou a sua cruz nos justificou e a sua ressurreição nos tornou eternos mas não deixamos de ser humanos e uma humanidade sim ela é vencedora já da morte mas ela pode ser perdedora porque a sua maior derrota que o que parece para o mundo que é morte para nós é vida por isso alegrai-vos e exultai porque quanto maior a vossa tribulação maior será a vossa recompensa louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado este programa teve o apoio dos nossos benfeitores seja você também um fiel evangelizador ligue para 11 4200 8080 amém amém